Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Eu sou Yolanda Ferreira, vocês estão no canal Siga Esse Cheiro, onde todos são muito bem-vindos. Vocês que já são inscritos há mais tempo, já me acompanham, meu beijo, meu muito obrigado. Vocês que estão chegando agora, meu beijo também, meu muito obrigado. Fique comigo, vamos para mais um vídeo. Hoje é atualizando a minha coleção 2023 e são os avulsos importados, a segunda parte. Eu espero que vocês gostem e vamos para o vídeo. Gente, eu vou começar pelos perfumes frescos. Olha esse aqui, gente. Vocês notaram que a minha coleção é de perfumes mais fora do radar do que nunca, né? Pergolese. Pergolese Paris, a minha empresa bacana, francesa, e tem uns perfumes lindos, né? Esse aqui é uma série, tem vários dele, tem o Rosé, quer dizer, o Rouge, tem o Night, enfim, o Gold. Esse meu é o Blue, né? Que é o azul. Esse perfume aqui lembra o Dolce & Gabbana Light Blue e um pouquinho do Funny, da Moschino, ele é fresquinho, tem um limãozinho delicioso e é um perfume ótimo para o verão. Ótimo também para o verão, esse daqui, que eu tenho só essa canetinha, que é o Clinique My Happy, um floral delicioso, deixa rastro. Gente, maravilhoso. Tenho só essa canetinha porque vocês conhecem a casa, né? Moschino, é uma casa bem carinha, né? Moschino não, é Clinique, com moschino na cabeça. Leonardo. Gente, Leonardo Paris, olha só que obra de arte. É uma escultura o frasco. Ele tem um verdinho delicioso e eu futucando, garimpando no Mercado Livre, encontrei essa joia maravilhosa. Amo demais esse perfume. Falando em fresco também, isso aqui foi uma indicação da minha amiga Suzy Rodrigues. Gente, quando eu comecei, esse é o La Panté Cartier, o meu é um eau de toilette. Quando eu comecei meu canal, eu ia muito no canal da Suzy, da Catinha Santos, da Glaucia Maral, me inspirar nelas pra crescer e graças a Deus eu estou aqui, né? É muito bom aprender com quem já sabe, né? Tease é uma festa esse perfume. É um floral delicioso da Paris Hilton. É, Tommy Girl. Esse perfume eu guardo, praticamente não uso porque eu fiz uma troca com uma amiga. Eu me lembro, ela trocou com os perfumes da Avon. Dois perfumes da Avon, ela me trocou por dois importados. Eu falei, amiga, esse perfume mais caro. Ela, não, eu quero os da Avon. Fica com esses aqui. Eu dei mais alguns pra ela, né? Porque eu não sou desonesta. Ela me trocou o Halloween de Jesus Del Pozo, de 30ml e esse Tommy aqui. Então, assim, ela é minha cliente até hoje e eu tenho esse perfume mais como lembrança. Um fresco adorável é o Dolce. Esse veio de um colecionador. O nomezinho dele aqui já até saiu. Ele é um perfume mais antigo, porém ele está ótimo, tá? A qualidade dele está impecável. Dolce, da Dolce & Gabbana. Mais um fresquinho, gente. Lalique. Esse é o Lamour. A casa Lalique, gente, é uma casa muito cara. E eu fui pesquisando, 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 até cheguei uma hora que tinha uma promoção e eu consegui o meu Lalique. Voltando, né? Voltando. Fui ali arrumar o som, já voltei. Esse daqui é um floral. Ele é fresco. Vintage Bloom, da Jessica Simpson. Porém, ele não é tão inocente. Ele é um floral mais... Com o pezinho lá no Vintage. É um floral mais maduro, gente. Que frasco maravilhoso. Esse dia eu estava olhando no Mercado Livre e eu vi, gente, o Fancy Night, da Jessica Simpson. Tá R$ 1.200,00. E eu desapeguei o meu perfume por quase nada, sabe? Ai, que tristeza. Mas, enfim, vão os anéis e ficam-se os dedos. Esse é o Live in Love, de Oscar de La Renta. E foi uma indicação da minha amiga, lá do... A Rosângela, do Perfumaria de Madame. Ela estava falando muito desses perfumes do Oscar de La Renta e eu não tinha nenhum. Aí deu aquela curiosidade, sabe? Aí eu trouxe um para a minha coleção. Japonesa e Charlie Blossom. Gente, que floral delicioso. Se eu não me engano, ele tem flor de cerejeira. Ele tem um morango delicioso. E é da empresa The Body Shop. Que foi extinta por outra empresa aí. Que gosta de destruir outras empresas. Essa foi a informação que, né? Que chegou até a mim. Mas, enfim, vamos deixar pra lá. Que coisa ruim a gente não lembra. É... Repeto. Repeto. Parece um perfume de jovem, né? De adolescente. Que tá no balé, que tá se conhecendo, se descobrindo. É um floral delicado, delicioso. Esse floralzinho, gente, ele vai na vibe do Miss Dior. Sabe? É um perfume de princesa. Esse daqui é um floral um pouquinho mais opulento. É o Revê de Van Cleef e Harpel. Uso muito pouco. Porque é muito caro e também quase não lembro dele. A gente fica mais no mesmo, né? Mais no mesmo. E acaba esquecendo dos bons perfumes. Mais um fresquinho aqui. Terminando já os fresquinhos. Esse daqui é um fresco, mas não é tão inocente. Ele é o Pachá Ibiza. Eu esqueci o nome dele agora? Eu sei que é da casa Ibiza. E ele é uma delícia, gente. Ele vai ali na vibe do... Do Lavi, tá? Ele dá uma passada no Lavi. Tem um toquezinho do Scandal. Ele é maravilhoso. Uma novidade aqui no nosso canal. Alguns perfumes assim que você não vê falar mesmo, né? O Demurano. O Demurano, gente, já não é fresco de forma nenhuma. Não é um perfume de verão. Esse perfume aqui, eu indico ele pra alto inverno. Esse perfume é mel puro. Eu queria muito um perfume dessa casa, né? A casa Murano. Que é uma raridade. E o meu tá ali, sabe? Não sei quando que eu vou terminar. Porque é uma gota em cada lado do pescoço. E pronto. Senão, ninguém aguenta. Ele é uma verdadeira bomba. Um Jardin Sur la Lagune Hermes. Esse perfume, ele tem um toque opulento, sim. Mas ele também é fresco. Ele deixa aquela sensação herbal no corpo. Um toque de banho tomado. Maravilhoso. Hermes é uma casa que a gente conhece, né? Pelo preço, né? Bem carinha também. Essa daqui já não. A casa Britney Spears, né? Esse perfume é o Fantasy. Ah, eu esqueci o nome dele, gente. Ah, hoje eu não tô boa, não. Mas vocês sabem qual é. Eu esqueci mesmo o nome. Se a caixinha dele estivesse por ali, eu ia me lembrar. Achei, meninos. Achei, pessoal. Fui ali na caixinha, olhei. O Intimate é um floral delicioso. E sim, esse aqui já pode ser usado, sim, no verão. Ele não é aquele detonador de olfato, sabe? Ele é bem gostosinho. Eu não sinto ele muito parecido com o tradicional. É um docinho também, mas ele tem, assim, a personalidade própria. Gente, falando em docinho, em floral, Snow Flower. Esse é da Vitória Nox. Eu não tinha nenhum perfume dessa casa. No momento que eu vi, gente, eu achei que ele fosse um perfume masculino. Mas não, ele não é esse. É feminino, gente. Pensa num floral delicioso. E a burrinha aqui, quando trouxe esse perfume, eu quase ranquei isso daqui. Porque eu não vi o buraquinho do borrifador. Eu ranquei isso daqui. Gente, que susto que eu tomei. Mas não é lindo, gente? Uma delícia. Perfume novo na coleção. É tudo de bom. O último fresquinho, assim, tranquilo, é esse aqui. Esse aqui, gente, é da Pepe Jeans. Quem olha, assim, pensa que é da Rinode, mas não. A Rinode se inspirou nessa casa pra fazer aquele dela. Gente, é muito lindo, né? Eu adorei essa tacinha. Vou colocar aqui. Agora vamos pras bombinhas, né? As bombinhas, as bombinhas que eu deixei por último. Lolita Lempica. É uma bombinha, mas também é fresco. É um perfume, assim, misterioso. O pessoal fala, ah, é um perfume de fada. É um perfume, assim, pra outono, inverno. Gente, eu uso ele no verão. Porém, poucas borrifadas, claro. E, assim, eu não vejo muito mistério nesse perfume. Eu acho ele lindo, gostoso, fixa, exala pra caramba. É um perfume maravilhoso. Gosto muito dele. E, assim, não uso muito porque a gente tem que economizar. Então, os perfumes que se parecem, a gente vai se virando aí. É, agora, realmente, eu saí dos frescos. Esse perfume aqui, ele tem um verde. Ele tem um lado que tem um toque de banho tomado. Ele lembra o True Order de Madonna. Ele lembra também o Varense White. Mas ele é um perfume que, se você exagerar nas borrifadas, ele incomoda. Também, assim, ele é um perfume diferentão. Ele não é um perfume que vai agradar qualquer olfato, não. Já vou avisando, porque, às vezes, a pessoa acha bonito o frasco e fica curioso. Ah, vou comprar. Experimente antes. Esse perfume, esse serrute aqui, eu vi no canal de uma moça de Portugal. Se eu não me engano, o canal dela chama-se Miss Verniz. E eu achei muito lindo. Arrisquei. Não corri do pau, né? Ele é um perfume complicado. Mas, assim, meu olfato, ele aguenta. Ele aguenta esses trancos aí. Hugo Boss Deep Red. Já é um perfume outono, inverno, delicioso. Ele tem um amadeirado. Pra mim, ele é bem compartilhável. E, assim, eu quase desapeguei desse perfume. Que, logo quando eu comprei, eu não fui muito com a cara dele. Mas, graças a Deus, não desapeguei. Porque, depois, eu me acostumei com ele. Eu comecei a dar oportunidade pra ele. Ele foi assentando a minha pele. Gente, que delícia. Que delícia. Agora, esses perfumes que eu vou mostrar aqui. São bem parecidos. São com toque vintage. Tá? Ele tem, sim, aquele toque vintage. Assabonetado. Esse meu é bem antigo. Eu já tenho uma história com esse perfume. Eu tenho no canal aí um vídeo que fala os perfumes da minha história, né? Os perfumes que fizeram história na minha vida. Esse é um deles. Que é o Café Café. E sabe quem ele lembra? Gente, Mel das Flores de Marrogani. Ele tem uma lembrança do Mel das Flores. Se você gosta desse perfume, você vai gostar do Mel das Flores. Que, parabéns, tá, Marrogani? Parabéns. Porque você, assim, se superou trazendo de volta o Mel das Flores. Que é, assim, um perfume divino. Eu amei que você trouxe o Mel das Flores. E, quando eu senti o Mel das Flores, que eu não conhecia, eu me lembrei desse daqui. O assabonetado que tem no Mel das Flores é o assabonetado que tem nesse aqui também. Segundo o meu olfato, é claro. E agora eu vou mostrar pra vocês o... Esse aqui é o Diamonds em Sarfires da Elizabeth Taylor, tá? Elizabeth Taylor. Esse perfume eu trouxe pra coleção porque uma querida, a Glaucia Amaral, ela me homenageou com o White Diamonds. E eu queria muito o White Diamonds, mas eu não consegui encontrar. E aí eu acabei trazendo esse daqui pra poder me lembrar dela. E ele vai na vibe de Sunflower da Elizabeth Arden. Esses perfumes bem mais vintage, né? Falando em vintage, esse daqui, gente, é maravilhoso. Eu sempre esqueço o nome dele, mas esses dias eu falei com vocês sobre ele, né? Me enrolei toda. Me enrolei toda com ele. Gente, olhando pra esse cisne aqui, é glória, né? Glória Vanderbily. E o Glória Vanderbily, ele é um vintage que lembra muito ao meu olfato o Charli Blue da Revlon, tá? Eu acho que eles são da mesma época. Então, tem assim aquela coisa de um parecer com o outro, né? São tudo perfumes com uma pegada vintage. E lembra também, gente, esse daqui. Quando eu fui limpar esses frascos, eu comecei a sentir, né, o cheiro deles. E realmente, eles são bem parecidos, ó. O Bolcherron, o Charli, o Glória Vanderbily e também, gente, o Rumba Passion da Ted Lápidos. São perfumes que são muito parecidos. Se você gosta desse aqui, você vai gostar desse, você vai gostar desse. Porque desse aqui também, porque vão na mesma vibe. Por isso que eu deixei eles por último. Que eu queria mostrar pra vocês que são perfumes parecidíssimos. Então, está aí o final da coleção de perfumes avulsos, né? Atualização, estão todos aqui. Eu depois conto e coloco pra vocês lá quantos perfumes foram. Porque eu me enrolo sempre. E eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguns perfumes aqui que não foram resenhados. Esse aqui acabou de chegar, não foi o Pepe Jeans. Esse daqui também não foi. Tem mais alguns que não foram resenhados aqui na coleção. E depois eu vou resenhar pra vocês. Mas a maioria foram resenhados, sim. Tá bom? Você tem curiosidade? Quer conhecer algum desses aqui? Experimenta. Passa numa casa de perfumaria. Peça, experimenta. E só depois você leva pra sua casa. Gostaram da minha coleção de avulsos? Gente, eu sou apaixonada por isso aqui. Se bobear, eu fico igual criança o dia inteiro, limpando, mudando de lugar, cuidando, sabe? Porque, gente, eu amo perfume. Eu amo perfume. Tenho um carinho especial por cada um deles aqui. Quando eu comprei, cada um deles conta uma história do momento que eu tava passando. Quem me indicou, em que canal eu vi, enfim. Tem perfumes que foram, assim, um arraso e desapeguei. Teve perfumes que eu não dei oportunidade, desapeguei e depois arrependi. Muitos voltaram, outros não voltaram mais. Enfim, quem chegou até aqui no final desse vídeo, que já ficou longo, um beijo no coração. Deixa um like pra mim e até o próximo vídeo.